Participação em campeonato. Você sabia que é possível captar um recurso para sua entidade, pública ou privada, participar de campeonatos regionais, locais, nacionais ou internacionais, campeonatos mundiais? E que tem entidades que já estão fazendo essa captação? Sabia disso? Sou Márcio Nery e eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Bem, é possível uma prefeitura fazer essa captação? Sim. É possível uma entidade privada sem fins lucrativos fazer essa captação? Também. Por exemplo, uma associação, um grêmio, um clube, não importa o nome. É uma entidade sem fins lucrativos? Ela pode captar esse recurso. Uma prefeitura, um governo do estado, através da Secretaria Municipal ou Estadual de Esporte, também pode captar esse recurso para ajudar as entidades. Tem várias formas de se fazer essa captação. Vou te apresentar aqui uma captação que aconteceu agora, em 2022. A entidade que fez a captação foi a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, sediada em São Paulo, capital. A captação, ela teve como objeto apoio à participação brasileira no Campeonato Mundial de Futsal Master na Polônia. O esporte aqui, no caso, é o futsal, mas pode ser qualquer modalidade esportiva. Não importa se é olímpica ou não. Qualquer esporte. E, no caso, o resultado esperado é oferecer condições da participação brasileira no evento oficial, do calendário internacional. São 12 atletas jovens e adultos, surdos e 7 membros da comissão. Os recursos foram captados através do Ministério da Cidadania, pelo Programa de Promoção e Desenvolvimento do Paradesporto Nacional, através do orçamento de emenda individual. Poderia ter sido de emenda individual, como foi, emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão e emenda de relatoria. São várias formas. Poderia ter sido captada através de lei de incentivo. Foi captado, aqui no caso, por essa ONG, essa Entidade Privada Sem Finocrativos. Poderia ter sido captada pela Secretaria Municipal de Esporte em qualquer lugar, ou Estadual de Esporte, através de emendas parlamentares, como foi o caso, de extra emenda, diretamente do Ministério, ou através de lei de incentivo. São muitas as possibilidades. No caso, aqui, eles colocaram o recurso para ser gasto com o quê? Eles vão... Uma assessoria bilíngue, a aquisição das passagens aéreas e a hospedagem, o custo com a hospedagem. O recurso ficou no total de R$ 150 mil. A captação foi cadastrada, apresentada, em março de 2022, aprovada em abril e o recurso em junho estava na conta. Isso é entender de captação de recursos. E você, o que está esperando para captar recursos para a sua entidade? E você, secretário, o que está esperando para ajudar a sua comunidade? Acabou.